Gateiro, deixa eu te contar uma história Um gateiro chamado Pedro tem um gato que se chama Chico E o Chico saia todos os dias para dar uma voltinha à noite Até que um belo dia ele sofreu um acidente, se machucou feio O Pedro ficou com medo e passou a fechar a porta para o Chico não sair mais A partir desse momento, esse gato ficou louco Miando, pulando, desesperado, andando de um lado para o outro Porque ele queria sair de qualquer jeito Quinze dias se passaram e o Pedro está na mesma situação Tentando deixar o Chico dentro de casa e ele não quer de jeito nenhum E aí como é que o Pedro se sente? Culpado Ele não sabe se na verdade está fazendo bem ou mal para o Chico Você conhece alguma história parecida com essa? De repente você é um Pedro? Então já curte esse vídeo, compartilha com outros gateiros também Que de repente você sabe que estão passando por essa situação E se inscreve nos nossos canais para você saber como a gente muda essa situação Porque o Chico vai passar por isso e todos os outros Chicos Mas a gente tem como fazer esse processo ser muito mais tranquilo para o nosso gato E realmente entender que a gente não está fazendo mal para ele Quando a gente quer deixá-lo dentro de casa Só que a gente precisa ajustar a nossa casa para que ele se sinta bem E aí E aí E aí